E vai ter revoada, vai ter pressão Tá receita inteira, não há má intenção Porque se não tem ré, nem teu coração Hoje ela bota o seu ex na depressão Vai ter revoada, vai ter pressão Tá receita inteira, não há má intenção Porque se não tem ré, nem teu coração Hoje ela bota o seu ex na perdição Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tomar Eu vou sair com as amigas com vestido Eu vou andar, eu vou andar Senta, eu vou andar Vai perder, eu vou andar Vai ter revoada, vai ter perdição Tá receita inteira, não há má intenção Porque se não tem ré, nem teu coração Hoje ela bota o seu ex na depressão Vai ter revoada, vai ter perdição Tá receita inteira, não há má intenção Porque se não tem ré, nem teu coração Hoje ela bota o seu ex na perdição Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tomar Eu vou sair com as amigas com vestido Eu vou andar, eu vou andar Eu vou andar, eu vou andar Eu vou andar, vai perder, eu vou andar Essa tá louha Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar Everybody down